Se liga nesse Shorts do Futuro que promete ser altamente durável, 100% impermeável, cara. Será que esse negócio funciona mesmo? Tá na mão e bora testar agora! É o Future Shorts da Insider, malandro. Vamos ver aqui se ele é o brabo mesmo, ó lá. Já gostei dessa cor aqui, hein, meio verdinho. Ó, se liga, malandro. E ó, costura de altíssima qualidade, altíssimo acabamento, ó. Você vê que ele tem elastano e é um material totalmente hidrofóbico, ó. Nosso primeiro teste aqui, antes da gente começar a pegar pesado. Vou colocar um pouquinho de água aqui, vocês vão ver o que acontece. Olha isso, cara! A gotinha fica sambando aí, ó. Tá doido, olha só. Fica zero molhado, ó. Tava aqui a gotinha, põe o dedo, ó. Seco, seco, seco. Até pra já, ó. Aí, ó, tá seco, malandro. Mas é claro que a gente não pode aprovar sem um teste mais cabuloso, né? Então, tem aqui essa draga que a gente já utilizou num outro teste. A gente vai adaptar ela pra fazer uma coisa diferente hoje. Eu tenho aqui uma mostardinha. E o que eu vou fazer? Ó, já quase foi, hein? Já caiu um pinguinho ali, ó. Vou colocar uma mostardinha aqui. Jogar aqui dentro, ó. Pra ó. A gente tocou shorts aqui, ó. Limpou aqui. E calma, esse é só o começo, irmão. Agora a gente vai mostrar o que aconteceria se eu estivesse num almoço de família ali e o seu primo abusado desse um disparo de mostarda no seu colo. Vou colocar aqui nesse negócio. Vou fechar. Aqui nós temos uma bomba de área. Vou colocar pressão aqui. Olha só. Olha o manômetro subindo ali. Vou colocar o quê? Quatro barra? Passa um pouquinho, né? Um chorinho. Aí aqui você tá num almoço de família. Você já limpou a mão nos shorts. Aí vem seu primo e fala, pô, não tá sujo o suficiente esse negócio. Pega a draga aqui. Vai, malandro! Tau! E agora? Vamos ver se ele realmente é fácil de limpar. É antibactéria. E ó, antes da remoção dessa porquice aqui, já falar pra vocês que todos os seguidores aqui têm desconto na Insider com o código BARONE que está aparecendo na tela. Você tem desconto no site inteiro. E eles fazem essas roupas de altíssima qualidade, durabilidade, que é um investimento, cara. É um pouquinho mais caro, mas não é aquela roupa fureba que você vai comprar em um mês, dois meses. Já vai desbotar, já vai abrir costura. Você vai ter que comprar outro, hein? E agora vamos fazer a remoção aqui, né? Vou começar aqui, ó. Primeiro com... Nossa, olha isso. O disparo foi forte, hein, Ramon? Acho que entrou nas entranhas dessa fibra. Peraí que nossa geladeira é multiuso aqui, ó. Apenas com esse lencinho, ó, Ramon, pra deixar esse teste mais real ainda, vou vestir esse negócio, hein? Vestir assim mesmo, mostardado. Ó lá. Bom que eu já vi que não transfixou aqui, não, porque minha perna tá sequinha. Nossa, e o bicho é elástico, hein? Olha só. Aí, ó. Aqueles shorts que trava a perna, sabe? Que você vai fazer assim, já rasga aqui, ó. Já fica o buraquinho aqui embaixo. Será, Ramon? Acho que eu exagerei, hein? Duplido com esse paninho, velho. Vou tirar essa... Olha! Olha esse novo aqui, velho. Olha isso. Pode pegar mais lencinho ali, mas, ó. Se liga, vou passando. Vai tirando tudo. Acho que não precisa nem estar umedecido, viu? Dá pra tirar o grosso com o normal. Ó lá, Ramon. Só com esse sequinho aqui, ó. Já vou tirar todo... Nossa, olha! Já tô encostando. O seco tá melhor do que o úmido. Olha aí. Olha! Como sai os pinguinhos. Nunca mais. Nunca mais. Aqui é banho de gato. E tá novo, cara. Minha perna aqui, ó. Sequinha. Sem nada de mostarda. Olha só como ele não passa de jeito nenhum. Sensacional! Future Shorts da Insider. Tá testado e tá aprovadíssimo! Tá testado e tá testado.